A CIDADE NO BRASIL 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 Srs. Passageiros, acabámos de aterrar no aeroporto da Madeira. Pedimos que se conservem sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Queiram verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Apresentamos as nossas despedidas aos passageiros que desembarcam nesta escala. Desejamos que a viagem lhes tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Boa tarde e muito obrigada. Srs. Passageiros, acabámos de aterrissar no aeroporto de Madeira. Desejamos que permanezca sentados com os cintos de segurança abrochados até que a señal indicadora se apague. Por favor, não esqueça de retirar seus objetos personales. Nos despedimos dos passageiros que desembarcam nesta escala. Esperamos que tenham quedado satisfeitos com este voo e confiamos vê-los novamente a bordo. Obrigado por voar com TAP. Obrigado. 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 Obrigado por voar em Portugal, nós agora dizemos bem-vindos a esses passageiros que estão embarcando aqui Nós esperamos que vocês tenham gostado de seu avião e esperamos ver vocês em algum futuro Bem-vindos, obrigada Obrigado 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 Obrigado